Gravando... É... Primeiro fala seu nome. Como que você chama? Meu nome é Lucas. E você toca piano? Eu toco piano. E quando você toca piano, você... Como que você se sente quando você tá tocando piano? Quando eu toco piano eu me sinto bem. Não, pra mim ela não faz isso não. E hoje você vai cantar uma música? Não sei. Se quiser cantar uma música hoje, ou você quer falar alguma coisa? Pode ser falado? Pode ser falado. Não esquece de falar pro pessoal seguir o canal. Fala assim, segue o canal aqui. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hoje você vai visitar o templo? Eu vou visitar o templo Que horas começa? Não sei A programação é aqui em São Paulo? Em São Paulo E como que é a programação? O que que tem no templo? Quando chegar lá o que que acontece? Ah, eu queria tomar praçada Eles servem alimentação vegetariana? Alimentação vegetariana Que chama praxada, né? Que chama praxada E você gosta? Gosto É a melhor comida do mundo? A melhor comida do mundo E você vai tocar hoje lá? Eu vou tocar lá E aí que instrumento que você toca? Vou tocar o cartelas Cartelas? É E o que mais? Eles dançam? Na programação eles dançam ou não? Eu queria tocar harmonia O que que é a harmonia? Explica pro público Pro seguidores Eu queria tocar harmonia Como que é o harmonia? Eu queria tocar harmonia Harmonia é um instrumento É uma flauta? É um instrumento indiano É um instrumento indiano? O que que é? É um instrumento de... Não sei Ele é parecido com... De sanfona Ah, tá Aquele de teclas, né? É De sanfona Uhum E o que mais? Tem palestras? Lá na programação do tempo Tem palestras? Tem E eles falam sobre o que? Eles falam sobre... O céu O céu O céu de... O céu de Waikuntha E como é Waikuntha? Waikuntha É um lugar muito bom Tem muitos... Semideuses? Tem semideuses? Que se adoravam Seres iluminados? Seres iluminados Legal Quer deixar um recado? Pros seguidores? Vamos cantar Hare Krishna? Vamos Pode ser Hare Krishna? Pode O que você quiser Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Nama Hare Nama Hare Nama Hare Nama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Nama 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 Muito bom Quer falar mais alguma coisa? Já tá bom, né? Fala pro pessoal Seguir seu canal Quer seguir meu canal? É Fala assim Segue meu canal aí Segue meu canal aí Segue meu canal aí Segue meu canal aí O que mais? Fala mais alguma coisa O que você gosta de fazer? Você gosta de futebol? Gosto Gosto de jogar bola? Gosto também Você é palmeirense ou é corintiano? Não Palmeirense, né? Não Então tá bom Dá tchau Fala Até mais Tchau Até mais Tchau Tchau